Você sabe que até uma boa, você tem um conjunto desse na sua casa, um sofá cama de casal, de repente você recebe mais visitas do que estava imaginando, pronto, abriu, já tem uma cama aí. Desmonta pra gente, Silvana. É rapidinho, prático, já tem um sofá. Esse sofá cama de casal tá saindo num preço ótimo, em 7x100 juros, com estrutura importada e dois anos de garantia da Forest House pra você. Sete pagamentos de R$168, é barato demais a qualidade. Você pode formar também o seu conjunto com a opção do de dois lugares. Vários tecidos também. Vários tecidos, a pessoa chega aqui, escolhe, faça a sua vontade. Chegue na Forest House, escolha o que você estava imaginando. Bom, esse conjunto de três e dois lugares, estilo clássico, tem vários padrões também. Vários padrões. Almofada solta. Almofada solta. Saindo por quanto? E 7x149, inclusive esse daqui também de Capitonê. 7x149, esse aqui realmente dá um show, esse conjunto estofado, tá? Trabalho em Capitonê, almofada solta, 7x149 e não é barato. Brincadeira, eles dão dois anos de garantia nos estofados da Forest House. Aí você pergunta, é por isso que faz tanto sucesso? Claro, é por isso, é a qualidade, é o preço, é o sucesso da Forest House. Bom, aquele conjunto de canto que ele está mostrando agora pra você, também várias opções de tecidos. Também várias opções de tecidos. Saindo por quanto? Tá 7 de 98. 7 de 98 reais. É a promoção fantástica que eles estão fazendo aqui, 7x sem juros. Todos os conjuntos estofados, eles entregam gratuitamente na Grande São Paulo. Claro, na Grande São Paulo, qualquer lugar de São Paulo. É só chegar aqui e fazer o seu negócio agora, hein? A Forest House vai com essa promoção em 7x até a próxima sexta-feira, dia 22. O horário de domingo a domingo, Boia. Domingo a domingo, das 9h30 às 18h. Fica na Rodovia Raposo e Tavares, quilômetro 41h30, logo depois de Cotia. Logo depois de Cotia, é um passeio delicioso. É um passeio gostoso, você vê muita árvore. E vem aproveitar também aqui na Forest House, que tem o preço campeão em 7x sem juros. Quer mais? Corre! Obrigado. Obrigado.